Aleluia! 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 Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém? Amém! Vamos sentar? Ah, já estão sentados. Para duas horas e quarenta minutos de sermão. Parou aí, pai. Lá, maior. Alô, meu Deus. Fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Amém. 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 que me chama a atenção a herança vamos matá-lo porque a herança vai ser nossa um homem planta uma vinha constrói uma torre de guarda arredou essa vinha para os agricultores viajou para longe ele manda um pregado para receber a parte da vinha aos agricultores mas os agricultores pegaram e bateram no empregado e ele voltou sem nada ele ainda insiste manda mais um eles o mataram trataram da mesma maneira muitos outros empregados que o dono da vinha havia enviado para receber receber o aluguel o arrendamento da vinha por último ele manda o filho meu filho eles vão respeitar mas os agricultores disseram uns aos outros esse aqui é o herdeiro herdeiro vamos matado a herança será nossa herdeiro herança morte tudo isso tem a ver com o tema de hoje que é sobre a família para mim é muito fácil falar de família porque eu tenho uma família igualzinho a família de vocês só muda de endereço os problemas que eu tenho dentro da minha família são os mesmos problemas que vocês têm na família de vocês só muda de endereço qual é a dica que eu gostaria de dar para vocês meus irmãos nesta noite de hoje por falar em família o profeta Isaías diz o seguinte não relembreis as coisas passadas e antigas um dos maiores problemas que enfrentamos hoje dentro da nossa família é que nós estamos sempre remoendo as coisas passadas principalmente remoendo as coisas passadas as coisas antigas que não deram certo eu não falo com a minha irmã há tanto tempo porque eu brilhei com ela e vou remoendo a briga eu não falo com a minha filha há tanto tempo e vou remoendo a briga com a minha filha por algum motivo não raro motivo a herança morre o pai morre a mãe a desgraça está feita porque os filhos se matam por causa da maldita herança vai ver é um terreninho de nada é um barraco de nada que destrói que destrói uma família que destrói toda uma estrutura por causa de nada por causa do puxadinho dos fundos até quando meus irmãos nós vamos ficar remoendo o passado que não deu certo até quando vamos ficar preocupados com o futuro que não sabemos se virar até quando vamos esquecer de viver o presente abandonem o passado esqueçam o passado que não deu certo parem de se preocupar tanto com o futuro que você não sabe se vai vir eu tenho que deixar herança para o meu filho para a minha filha eu não tenho que deixar nada a única herança que você deve deixar para os seus filhos são os valores morais éticos religiosos porque se você deixa essa herança não vai ter confusão lá na frente aquele que tem valor aquele que vive os valores éticos morais religiosos não se preocupa com o materialismo com a herança com o puxadinho com o terreno com a casa com o apartamento com o carro tem gente que briga até por causa da geladeira até quando você vai viver nesta mesquinharia e perder a sua família por causa de porcaria até quando você vai ficar preocupado com o futuro você não sabe se vai estar vivo amanhã viva hoje viva o presente com intensidade viva o amor com intensidade viva o perdão com intensidade viva a caridade com intensidade viva a perseverança com intensidade viva a piedade com intensidade dedicai todo o vosso esforço diz Pedro em juntar junto a sua fé a virtude o conhecimento o autodomínio palavra difícil de viver dentro da nossa família para você ter uma família feliz é preciso você ter esse autodomínio a mãe o pai que não tem o autodomínio não consegue controlar a sua casa a sua família Pedro está dizendo é preciso essa virtude não basta ter sua fé tem muita gente que diz eu vou para a igreja eu tenho fé não adianta só ter fé ele está dizendo junta a sua fé junto com a sua fé viva essa virtude viva o autodomínio viva a perseverança tem que perseverar viva a piedade viva o amor viva a caridade ele está dizendo junto com a fé tem que somar tudo isso aí nós teremos uma família feliz claro que a família feliz não é a família perfeita foge da família perfeita não existe família perfeita família perfeita é a família de Nazaré esta é a família perfeita tem até uma música do padre Zezinho que agora me recordo que os pais sejam José e que os filhos como é que é essa música estou pensando em Deus estou pensando no amor estou pensando em Deus tudo podia ser melhor se o Natal não fosse um dia e se as mães fossem Maria e se os pais fossem José e que os filhos parecessem com Jesus de Nazaré e aí juntos cantemos estou pensando em Deus estou pensando em Deus estou pensando no amor estou pensando em Deus estou pensando em Deus estou pensando no amor Que coisa maravilhosa, se tudo isso fosse verdade, tudo seria bem melhor, se o Natal não fosse um dia, no Natal a gente faz festa, é tanta comilança, é tanta festa, mas dura só uma noite, só um dia. Que bom se aquele espírito de Natal fosse todos os dias, na nossa casa, na nossa família, tudo seria bem melhor, se o Natal não fosse um dia, se vocês mulheres, mães, imitassem Maria. Maria ensina tanto, olha para Maria e você vai ver como é facinho ser mulher, ser mãe, principalmente porque Maria guardava tudo em silêncio. Mas as mulheres não guardam mais nada em silêncio. É. As daqui da paróquia Santo Antônio eu sei que guardam, o que o padre me falou. O que é o silêncio? Não é a fofoca não. A mulher tem que ser sábia. Tem que saber a hora que ela abre a boca para falar. Guardar. Tudo em silêncio. Maria guardava em segredo. Tudo. Por quê? Porque a palavra da mãe tem peso. A mãe não pode falar a qualquer momento, a qualquer hora, porque tem peso. Pode ser bom, mas pode ser ruim. Alto. Domínio. É preciso o autodomínio. Não é fácil não. É difícil. Mas tem que ter o autodomínio. Se as mães fossem Maria e se os pais fossem José. E é claro que seria tudo maravilhoso se os filhos parecessemos com Jesus de Nazaré. Difícil. Família feliz é a família que tem problemas, sim. Que tem brigas, sim. Que tem dificuldades, sim. Mas que tem Jesus Cristo. Porque a família que tem Jesus Cristo tem um outro. Mas que não tem Jesus Cristo, não tem? Não. O que é que eu sou sem Jesus? Não. O que é que eu sou sem Jesus? O que? Vamos pegar a afinação. Fá sustenido. O que é que eu sou sem Jesus? O que? Nada, 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 nada. Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada. De novo, vai lá. O que é que eu sou sem Jesus? O que? Nada, 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 nada. Você pode ser o homem mais importante do mundo. Você pode ser a mulher mais importante do mundo. Mas sem Jesus você não é nada. Você pode ser o homem mais bonito. A mulher mais bonita. O homem mais importante. Empresário. O homem famoso. Uma mulher famosa. Mas sem Jesus Cristo você não é nada. Você pode estar no mais alto degrau da sua vida, meu irmão. Um dia, sem Jesus Cristo. Por mais alto que você esteja, vai cair. E quanto mais alto você estiver, pior será o seu tombo. Pior será a sua queda. Estamos vendo isso no nosso cenário político, por exemplo. Onde estão os poderosos que mandavam um país? Nos estados? Nos estados? Onde estão? Plancados. Ah! Sem Jesus Cristo o tombo é feio. Uma família que não tem Jesus Cristo. Ah! Destrói. Tem problemas? Sim, tem. Eu tenho. A minha. Vários. Ou vou pensar que só porque tem um padre na família, todo mundo é santo. Pior ainda. Às vezes é pior. É. É. Mesmo Jesus Cristo. Tem um filho pródigo na família? Tem. Sai. Deixa sair. Vai comer lavagem. Depois volta. A casa do meu pai era tão bom. Tinha tanta coisa. Vai atrás da namorada. Vai atrás do namorado. Vai. Não chora não, mãe. Quando o seu filho chegar e sair de casa. Chora não. Fica assistindo de camarote. Ele vai voltar. Vai. Porque não tem casa melhor no mundo do que a casa da mãe e do pai. Tem dificuldade financeira? Tem. Ganha dois mil, gasta dez. Vai ter problema no final do mês. Não adianta vir para a missa de cura que Deus não vai pagar as suas contas. Aí você liga a televisão e tem um monte de oferta. Vem para cá. Eu gosto de ver quanto a pessoa está lá dando testemunho. É. Eu devia. Eu era assim. Eu era assado. Agora não está devendo mais. Controu Jesus. Não deve mais. Vai nessa conversa. Deus não vai pagar as suas contas. Nem as minhas. Quem ganha mil. Não pode gastar cinco. Tem desequilíbrio financeiro? Tem. Autodomínio. Talvez você precisa de autodomínio, mulher. Os homens não. Os homens não gastam. É. As mulheres sim. Cuidado com o cartão de crédito. Autodomínio. É. Tem problema com bebida? Tem. Tem. Qual família que não tem hoje problema com bebida? Paga uma vez se tem alguma aqui que não tem. 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 Autodomínio. Tem. Eu poderia alistar aqui vários problemas. Junto com vocês. Vocês poderiam até me ajudar. Cada um citar um problema aqui. Mas não vamos sair daqui hoje. Porque vai dar uma lista. Tem inveja? Tem. Tem ciúmes? Tem. Quer mais? Briga? Droga? Pois é. Bebida? Já falei. São as façulhas. Essas véias são miseráveis demais. É. Presta atenção. Depois tem que corrigir a gente no sermão. Tem. Mas qual é o segredo, padre? O segredo é ter Jesus Cristo. O dia que você colocar Jesus Cristo no centro da sua vida, da sua história, da sua família, você vai ver que está tudo resolvido. Claro. Tudo resolvido se você colocar em prática a carta de Pedro. Olha aí. A carta de Pedro é muito direta. Tem que se dedicar. Tem que ter esforço. Tem que juntar a vossa fé, a virtude, o conhecimento, o autodomínio, a perseverança, a piedade, o amor fraterno, a caridade. Tudo isso. E com Jesus. Porque com Jesus a gente pode tudo. Sem Jesus? Nada. Agora com Jesus Cristo é fácil. Tudo posso naquele que? E o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então aqui eu quero terminar o sermão, dizendo para você, meu irmão e minha irmã, nesta noite. Posso dizer isso de experiência própria e vivida. Uma das coisas que mais tem feito a diferença na minha vida, e que eu nunca imaginava que fosse acontecer, está acontecendo nesses últimos cinco anos da minha vida e do meu ministério. Tem cinco anos que eu estou no altar, no palco e na televisão. E lá na televisão, no palco da fama, do sucesso, que vocês sabem, eu tive a experiência de conhecer muitas famílias. Muitas pessoas importantes, famosas, ricas, bonitas. Mas que são muito diferentes de nós. Nós temos uma família. Eles têm famílias. Criaram dentro da sua própria casa várias ilhas. Famílias. Mais do que nunca, a cada dia que passa, eu entendo mais e mais, que o dinheiro, que o sucesso, que o poder, a beleza, a vaidade, a juventude, não nos leva a nada. O dinheiro compra uma bela fazenda, uma bela mansão, um belo apartamento, mas não te dá pra falar. Tem pessoas que moram numa casa maravilhosa, eu conheço tantos, mas vivem na solidão. O dinheiro compra uma bela cama, mas não te dá o sono. Tem pessoas que depois de um longo dia de trabalho, precisa se intoxicar de calmantes pra dormir, ainda que esteja na melhor cama. O dinheiro compra todos os remédios. Paga o melhor plano de saúde, mas não lhe dá saúde. O homem mais rico do mundo, e a mulher mais rica do mundo, é o homem e a mulher que tem quatro coisas. Deus, família, amigos, e saúde. O resto a gente corre atrás. Louvado seja nosso Senhor. o que é que eu sou sem Jesus? O que é que eu sou? Sei Jesus o que é que eu sou? O que é que eu sou sem Jesus? Agora pode aplaudir Jesus Cristo. O padre João disse que o pessoal daqui de Santo Antônio é um pessoal muito inteligente e canta o que é que eu sou sem Jesus em inglês. É, então eu vou cantar só uma vez, quem não sabe aprende rapidinho, porque ele disse que pode cantar que eles aprendem uma vez só, pai. É assim, ó. Viu como eles aprendem rapidinho? Agora sim, pode aplaudir para vocês. Queridos irmãos e irmãs, na mesma fé em Jesus Cristo, elevemos a Deus as nossas preces, os nossos pedidos, de modo muito particular, rezemos hoje por todas as nossas famílias. Amém. Amém. Amém.